Paz do Senhor, tem gente aqui? Paz do Senhor irmãos, queridos eu quero fazer a ministração da oferta que foi nos dada a oportunidade sem perca de tempo eu queria que os irmãos abrissem suas bíblias no livro do êxodo capítulo de número 12 eu quero também aproveitar e parabenizar pastor, o aniversário da igreja, seu 50º aniversário, 50 anos de evangelização, oração, pregação, salvação e aí você perdeu de dar um glória, são 50 anos de militância irmãos, êxodo capítulo de número 12 verso 33 e 34 nos diz assim E os egípcios apertavam ao povo e apressando-se por lançá-los da terra porque diziam, estamos todos mortos ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse e as amassadeiras atadas e em seus vestidos sobre os ombros Fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios, o que? Vasos de prata, vasos de ouro e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios de modo que este davam o que podia e despojaram os egípcios Queridos Irmãos Eu sempre digo que O culto quando ele não tem oferta Ele se torna um culto pela metade Porque o culto ele faz parte da oferta Até porque no livro de crônicas Ou das crônicas Está escrito que Deus escolheu E consagrou esta casa Para a casa de sacrifício Alguém entendeu porque deu glória a Deus Quando você percebe que um cristão ele se incomoda com glória a Deus Ou com aleluia de outrem É porque ele não veio para a casa de sacrifício E Deus espera de nós aqui irmão sacrifícios Quem veio sacrificar aqui ao Senhor levante a sua mão Adore a Deus E há pessoas que não entendem isso E quando o povo de Israel saiu do Egito Após um cativeiro de 400 anos Diz que quando eles saíram para a terra de Canaão Para conquistar a terra Deus deu graça aos egípcios E ao povo de Israel que saísse carregando o que? Diga Prata E ouro E vertidos Agora eu lhe pergunto Para que é que esse povo sai do Egito pastores? Carregando ouro que não é leve Para um deserto Aonde não tem casa de câmbio Aonde não tem banco Aonde não tem como negociar no deserto Porque deserto é só escaldante, poeira e areia É que na ótica de Deus Porque a Bíblia diz que Deus chama o final das coisas Antes que ela comece A gente está começando A festividade Para Deus Ela já estava feita Quem entende isso aqui essa noite irmão? Eu amo Deus por isso Deus não é pego de surpresa em nada Aí eu lhe pergunto Para que levar ouro ao deserto? É que Deus queria estar junto do povo Deus disse para Moisés Eu quero habitar no meio do meu povo No deserto Poxa era para você dar glória Eu estou falando que é Deus que vem habitar Não é o homem? E para que Deus manifestasse presente ao povo Ele disse Construa no deserto O tabernáculo Então diga comigo Aquele ouro Aquela prata Era para levantar E edificar O tabernáculo A casa de Deus Em meio deserto Segura aí Segura aí Mas eles fizeram o que com aquilo? Eu já estou terminando Não se preocupe não Não estou tomando tempo de nada aqui Isso precisa de calma Isso precisa de calma Isso aqui também faz parte do culto Sabe o que foi que eles fizeram com ouro e com a prata? Fizeram um bezerro de ouro Olhe bem para mim aqui Não me tome como enjoado Tem muita gente Com a prosperidade que Deus te deu Fazendo bezerros de ouro para si Eu vou repetir Tem muita gente Com a sua prosperidade que Deus te dera Criando e fabricando seus bezerros de ouro para a sua própria adoração Aonde é esse bezerro de ouro? Talvez a sua casa Talvez o seu carro Talvez o seu dinheiro no banco Talvez a sua posição social Está acima da grandeza de Deus no teu coração E hoje é um culto irmãos Que não é um culto normal Esse culto de hoje Nunca mais ele acontecerá Oh, aleluia Quem está entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus E como se trata do momento do ofertório Eu acho que esta noite Que Deus Movesse os nossos corações Irmãos Para dar uma oferta generosa Por esses três dias de festividade Isso Quem está entendendo Está dando glória a Deus E quem não está dando Fique em paz também Porque Deus não ama Deus ama O que dá com alegria Deus não ama Todo mundo que dá oferta Fica pensando aí Que é todo mundo que dá oferta Que Deus está rindo para tu Não Deus ama Ao que dá com alegria E servir também ao Senhor Com alegria Então os problemas Ficam lá fora Aqui é hora de ofertar ao Senhor É hora de sacrificar no altar São princípios bíblicos E na palavra Esse momento Irmão É um momento Tão sério Esse momento Que eu estou aqui É um momento Tão sério Que o primeiro Homicídio Na terra Aconteceu por causa da oferta E esta noite Deus Ele quer marcar Sua oferta Na tua vida No altar Esta noite Acredita Pastor Que Deus Ele quer Vai dando glória Quem está sentindo Que Deus Irmão Deus quer receber Teu sacrifício Aqui hoje Eu já vi Até teólogos Dizer que Deus Não aceitou A oferta de Caim Porque foi da terra Da terra Veio da carne Só que se a gente For ler mais na frente A Bíblia A Bíblia vai dizer Que Caim Era do maligno E se a gente For ler a Bíblia Também Vai dizer Que Abel Trouxe dos primeiros Frutos da terra Primeiro fruto É o que? É o que? Primícia Diga primeiros Primeiros Aí o texto Diz que Caim Trouxe ao cabo De dia Que seja No final Do tempo Determinado Que Deus Determinou Porque Caim Achou Pastor Que ele poderia Manipular a oferta O dia que ele quisesse Já vi aquele tipo De crente Que ele disse Eu dou oferta Se eu quiser Caim fez isso Eu vou ofertar Se eu quiser Se eu não quiser Eu não oferto Se eu quiser Eu dou o dinheiro E não é bem aí Caim achou Que isso Não fazia parte De uma adoração E na hora Que ele tentou Fazer do jeito dele A Bíblia diz Que Deus não atentou Para a oferta De Caim E Deus atentou Para a oferta De Abel Que Deus atente Para a nossa oferta Aqui essa noite Amém irmãos Quem está entendendo Isso aqui Queridos Que coisa gloriosa É amanhã Você dizer Eu plantei Uma semente Nos 50 anos Do jubileu de ouro Da igreja Cristo vive Tenente Eu vou contar Pastor Eu vou contar Uma experiência Que a igreja Estava para fazer Uma reforma E o pastor Durante aquela semana Estava anulando A reforma Porque não tinha Dinheiro E de repente Moveu o coração De alguns irmãos E naquela noite Deus disse comigo Pegue o seu carro Que está entregue Para a reforma Da minha igreja Meu carro Estava na porta Da igreja E eu não Questionei a Deus Irmãos Eu entreguei o carro Deus não usou Ninguém Porque Deus Fala direto Com você também Basta ouvir A voz dele Catei aquele carro Entreguei Para o pastor Presidente Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu Irmãos? Dei o carro Com o coração triste Porque eu não sou Hipócrita Porque eu só tinha ele O diabo Bombardeando a minha mente Que eu ia naquele dia Começar a andar A pé E subir e descer É desse jeitinho Fui para casa Dobrei o joelho Fui orar Para ter graça Para pelo menos sorrir Aí Deus disse Lembra quando você Não era evangélico? Quando você não me conhecia? Lembra quantos dinheiros Você gastou no carnaval No micareta E tanta pataquada No mundo? Eu estou lhe dando A oportunidade De você ser canal De bênção Para a minha obra Pastor Anderson Naquela hora Eu caí de joelho Ali já estava Alegrando ao coração De manhã cedo Eu recebi um telefonema Nove horas da manhã Eu não tenho porquê Eu menti isso aqui Uma irmã de outra cidade Me ligou Pastor Tem como se eu vinha Que fazer uma oração E eu fui Quando eu cheguei Na casa dela Ela disse Eu disse Mãe é para orar aonde? Ela disse Eu quero que você ore na garagem Eu disse É para ungir o carro? Ela disse Não pastor Vai lá orar na garagem Eu disse Oração de que irmão? De irmã Ela fez oração de gratidão De gratidão de que? Se o meu coração Ainda estava até doendo Quando ela falou Quando ela falou A garagem doeu Quando eu entrei na garagem Ela disse Pastor Simar O Paulinho Meu marido Você sabe que ele toca Na banda da sede E ele me falou Ontem Depois do culto Que era para eu ligar Para o senhor Para o senhor Vim aqui agora de manhã Porque esse carro Que está aqui na garagem É para te entregar Que Deus não quer você Até por esses tempos Levante a mão aí Glorifique a Deus Olha aqui Eu entreguei o carro Dez horas da noite Jesus me deu outro carro Dez horas da manhã Com a outra irmã De outra cidade Que não sabia nada Do que tinha acontecido Sabe o que eu quero dizer Para você? Quando alguém é picado De uma cobra Qual é o remédio? Oi? O próprio? Então existe Existem alguns princípios Bíblicos Que quando a questão É financeira O remédio É ofertar irmãos Não deixe o diabo Roubar aquilo que Deus Tem para a tua vida Eu lhe pediria Encarecidamente Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Gere em seu coração Uma oferta generosa Esta noite Coloque essa oferta E acredito Que o senhor da oferta Moverá a mão dele Sobre a sua vida Em nome de Jesus Coloque a sua cabeça Eterno Deus E o pai Teus filhos Irão ofertar Nesta hora Senhor eu sei Que não haveria necessidade De falar Esses cinco minutos Sobre ofertas Pai Mas o senhor Quer abrir Chancelas do céu Aqui esta noite Deus querido Derrame sobre eles Uma bênção tal Senhor Pai Porque uma semente comum Sempre vai gerar Milagre comum E uma semente Em comum Vai gerar milagres Em comum Aqui esta noite Pai É nós que determinamos O tamanho Da nossa bênção Porque a Bíblia Ensina que Aquele que semeia pouco Pouco Se fará Senhor Mas aqueles que semeiam Em abundância Em abundância Esse se fará Deus o senhor Está aqui abrindo o leque Da revelação Para alguém aqui Esta noite Que veio aqui Quem sabe Senhor Querendo de ti O milagre E o senhor Deu a oportunidade Do milagre Acontecer Em nome de Jesus Glória a Deus Amém meu As palmas Louva o senhor Amém Glória Deus seja louvado Pronto agora Abre o coração E oferte com Alegria Louvado seja o nome do senhor Amém Vamos louvar o senhor Estou meio gripado aqui Mas vai O chão Dá Se a gente Planta Se a gente Não planta O chão Não dá O chão Dá Se a gente Planta Se a gente Não planta O chão Não dá Ô Glória Quem sabe o resto? Ô Glória O chão O chão O chão dá Se a gente Planta Se a gente Não planta O chão Não dá O chão Dá Se a gente Planta Se a gente Não planta O chão Não dá Dei amor a todo mundo Ainda tenho amor pra dar E não entender Não aceitar Jesus Cristo Que morreu pra nos salvar O chão da gente planta 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 Não dá Eu tenho amor no meu coração profundo Dei amor a todo mundo ainda tem Não sei por que Dei amor a todo mundo Não aceita Jesus Cristo Que morreu pra nos salvar O chão da O chão da gente planta 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 O chão não dá Esta gente não entende No acinto a Jesus Cristo Que morreu pra nos salvar Oxalão dá Oxalão dá Oxalão dá Amém A igreja de pé em nome de Jesus No vacilão do Senhor Deixa eu ver quem vai orar Eu pedi aqui ao pastor Elenilson Para apresentar a Deus E as ofertas a casa do Senhor E dar uma salvação rapidinha Que pena né Amém Saúde a igreja com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Agradeço a Deus irmãos por estar aqui Pouquinho de anos que não vem aqui Louvado seja o nome do Senhor E Pastor Lorival Eu ainda não era crente Dei um bocado de injeção nele lá No tempo da farmácia E Pouco tempo depois aceitei a Jesus Tive algumas experiências bem novas aqui na igreja Por exemplo a consagração do pastor Lorival Eu estava Pastor novato Bem tranquilo Um bocado de badego aí De repente chegam pra mim Vai fazer a cerimônia Misericórdia Eu Pra glória do Senhor Então Há uma história Nossa né De amizade antiga Oremos ao Senhor Deus de glória De poder De bondade Deus vivo Que fez e faz maravilhas Que ama o seu povo E tem o maior interesse De vê-los Grandiosamente abençoados Te apresentamos Senhor As ofertas Apresentadas pelos teus filhos Para a execução Da tua santa obra Te peço Que abençoe Graciosamente Essa igreja O seu ministério Todos os membros Que fazem parte Desta obra Cada irmão Que está aqui Abençoe Os ofertantes Abençoe Os que precisam De uma benção Grande E urgente Dê a vitória A todos os teus filhos Para a tua glória Oramos em nome de Jesus Amém Pode sentar em nome de Jesus Meu Deus Há pouco instante Eu falava com o empresário De Marco Antônio Aí na secretaria E ele mandou Que mandasse o motorista Para pegar ele Daqui a pouquinho Ele estaria aqui Então vamos ficar na expectativa Tá bom ou não Amém Eu vou aproveitar E dar uma saudação Meus queridos irmãos Aqui do púlpito Há muito tempo Né Né Nosso querido Irmão pastor Anderson Ele vai ser o preitor Da manhã à noite E vem de São Paulo Diretamente Para nos trazer A palavra da paz De Deus Glória a Deus Graça e paz A todos Amém Nós Estamos aqui Juntos com vocês Para parabenizar O ministério Pastor Olival Junto com seus pastores Obreiros Os membros Nesta Data festiva Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Nos conhecemos Há muito tempo Né São Muitos anos Ninguém aqui é velho Porque Não significa Que muitos anos Seja velho Que a palavra de Deus Diz que Crente se renova A cada dia Quantos crentes Aqui é renovado Crente não envelhece Crente se renova Glória a Deus E nós queremos Parabenizar A vocês Quero deixar aqui Um texto Da palavra do Senhor Ali em terceira João Versículo 2 Que diz o seguinte Amado Desejo que vai bem A tua alma E que tenha saúde Assim Como bem vai tudo Glória a Deus Uma das coisas Importantes Para o crente Ele tem que ter saúde Ele tem que ter saúde E a alma dele Tem que ser boa Glória a Deus Diga Eu preciso de saúde Eu preciso de saúde E preciso que a minha alma Seja boa Porque a minha alma É o centro Das minhas emoções É ali que Deus Vai trabalhar Na sua vida Glória a Deus E eu tenho certeza Que esses 50 anos Foram anos Abençoados Foram anos De crescimento Foram anos Aonde Deus Usou vocês E para mim Encerrar Eu quero dizer Uma coisa para vocês Guarde bem isso Quando Jesus Cristo Vai às bodas De Cana da Galileia Ele vai Transformar As águas Em vinho E o mestre Sala Vai para o noivo E diz Olha Não é normal O que aconteceu Aqui Porque se dá Primeiro o vinho bom E depois O inferior Mas aqui Ao contrário O vinho bom Veio Depois E eu quero dizer Uma coisa Para nós Essa noite Essa igreja Ela faz parte Da geração De Jesus Cristo Fazendo Esse vinho novo O vinho velho É passado E o Senhor Jesus Está fazendo Uma nova geração Uma geração Que era agora É gerada Na oração Você está aqui Esta noite Porque vocês Resporam Fruto de orações Para a glória De Deus E muito mais Virão Por esse fruto De oração Glória a Deus Se você é membro Dessa igreja Tenha certeza De uma coisa Você foi gerado Na oração Você está aqui Porque oraram Por você E você está aqui Esta noite Assim como Samuel Foi gerado Na oração E eu quero dizer A você Diga comigo Ana Precisava De um filho Mas Deus Precisava De um profeta Talvez aqui Nós falemos Aqui Nós precisamos De membros Mas Deus Diz Eu preciso De obreiro E você É esse obreiro Da nova geração Glória a Deus Aplauda O Senhor Jesus Glória a Deus Deus abençoe a todos Oh glória É verdade Essa aqui Tem história E tem memória Há 20 anos Há 20 anos Eu diria Não 19 anos Eu diria Como fosse ontem Quando o pastor Antes veio de São Paulo Para mim Um dia Aqui Eu não queria Eu sabia O quanto É espinhoso E depois Da oração Dele Meu favor Ele disse Ele olhou para mim Assim Ele olhou para mim E disse assim Pastor Irmão Já A sua caminhada Vai ser Muito espinhosa Enquanto Eu orava Pelo irmão A medida que orava Subiu a pilastra Do seu lado Só de espinhos E todos trançados Cada espinho Era udos Todos trançados Espinhos ao seu redor E quando chegar Na sua altura Acabava aquela pilastra De espinho E em cima De um diamante Uma joia Muito preciosa Que clareava Toda aquela casa Toda Lembra E realmente O meu ministério Tem sido muito Eu estou um pouco roco hoje Tem sido muito espinhoso Irmão Mas sobretudo Cheio de vitórias Porque eu posso dizer Que até aqui Me ajudou o Senhor Eu me lembrava Quando eu cheguei Nesta igreja Nesta igreja Eu nasci E estou até hoje Primeira noite Eu cheguei Quando a Maria Fazia oração A Maria Parecia crucificada Numa cruz Eu no tamburete Com as mãos assim De repente Saiu outro corpo De mim E apareceu na cruz Crucificada Eu perguntava Mas Deus Não foi Jesus Que foi crucificado assim E por que eu Estou assim E se eu estou assim Como é que eu estou assim Na cruz crucificada Quando ela terminou De fazer a última oração Que disse amém Aquele corpo Voltou para dentro de mim Novamente E eu olhei E estava assim No vacino No nome do Senhor Eu não entendi nada Mas quando fui Mais adiante Meu entendimento Foi se abrindo Foi se abrindo E eu passei a entender Como eu entendi Quando o Senhor entregou Aquela revelação Amém irmãos Nesse aniversário Eu já falei no início E digo Pela misericórdia De Deus Já fui curado Oito vezes divinamente É a igreja Dos milagres Você pode ver assim Mas essa igreja É dos milagres Só ligeiramente Para não tomar tempo A primeira foi Em 21 de abril De abril de 1995 Quando a hernia A planta estrangular Desapareceu Na oração do ministério Eu fui para o Roberto Santos E o doutor Roberto Ficou espantado E perguntou O que foi que aconteceu Se nos exames Deu tudo E no dia de operar Não apareceu nada E eu chorava Com o menino Porque eu não tinha A coragem de dizer Jesus me curou na igreja A primeira cura Que eu recebi Mais tarde Três inícios De farto Fulminante Em sete anos Depois Há dez anos atrás Início de câncer No esôfago Pastora Hélio Do Barreiro de Cima Me orou Na mesma noite O Senhor me deu a cura Há oito anos atrás Início de derrame cerebral Há oito anos atrás E fui curado nesta igreja Pela oração dos irmãos E agora Há sete meses Que eu fui operado Em dois de janeiro Desse ano Preenceu um caroço Na próstata E de madrugada E orando E orando E orando E fiz o exame todo Foi marcada a operação E no dia de operar Os médicos O doutor Felipe E o doutor Marcos Leal Ficou confuso O que foi que aconteceu Ele não está aqui Em lugar nenhum Marcou antes De acordar E na hora não achou nada Mas só que Onze dias antes Deus em casa Quando eu olhava de madrugada Eu me deitei Apareceu aquela grande visão Em cima de mim Eu deitava em cima de mim Aquela como se fosse duas mãos Assim Eram duas postas de carne Aquela carne bonita Aquele clarão Parecia dia E de repente Apareceu dentro das duas mãos Um novelo de linha de costureira Eu via até Os quadrinhos do novelo E eu só olhando Olhando E de repente Por baixo Aquelas duas mãos Não era mão Eram duas postas de carne Parecia uma pazinha Como de Moleque faz bolo Alisa o bolo Para passar graça Aquela pazinha embaixo Começou a remover Aquele caroço E olhando Ele foi descendo 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 Quando chegou aqui No final do punho Acabou a visão Eu cheguei Levantei a orelha 4 e 10 da manhã Fui operar Fui operar E o médico Já tinha me operado Ele vai além Da medicina Louvado Senhor O nome do Senhor Oh glória a Deus Vamos ver a sedação Com a Roberta Você se conhece Sabe quem é esse Ele não conhece Ele traz um palco Conhece ele Ninguém sabe quem é ele Alguém sabe Levanta a mão Ninguém Só tem um ali que sabe Diga aí Pai do Senhor Igreja Louvado seja o nome do Senhor Estamos felizes Porque até aqui O Senhor tem nos ajudado E eu sou uma prova De um milagre Que Deus continua Fazendo milagre Na vida dos servos dele Eu sou o filho Mais velho Do pastor Lorival Louvado seja o nome do Senhor Eu tenho uma história Aqui nesta cidade Uma história presenciada Pelos moradores Desse bairro Uma história presenciada Pelo pastor Anderson Pastor Jaime Pastor Lourinho Louvado seja o nome do Senhor Meu primo Pastor Emerson E que Era um Um jovem Que estava preso No cativeiro Na servidão Do pecado Das drogas Dos vícios Mas pela misericórdia Do Senhor O Senhor me libertou E hoje eu estou aqui Louvando e adorando O nome do Senhor Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Sou grato a Deus Por esta honra De estar nesta tribuna Nesta noite Com o céu do Senhor Louvo a Deus Por isso Porque o Senhor Ainda continua sendo Misericordioso Igreja Salmo 124 A qual foi falado Aqui nesta noite Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Que estivesse Do nosso lado O que seria de nós Nesta noite Igreja Sabe por que eu falo isso Igreja Porque as nossas obras Não são obras boas A palavra do Senhor Nos diz que Em pecado Nós fomos concedidos Igreja Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Mas a misericórdia Do Senhor Ela nos alcança Igreja Você sabe por que Igreja Você pode falar assim Para o seu irmão Porque Ele te ama Ele sempre vai te amar Independente das situações Independente das circunstâncias O Senhor sempre vai te amar E para que a obra dele Se cumpra na tua vida Ele vai fazer tudo Igreja Ele vai fazer assim Como fez na minha vida Né No dia de culto Na igreja A batista Renovada Renovada por Cristo Pastor Andres Talvez o pastor Não lembre Mas no dia Da minha conversão O pastor estava pregando Gênesis Capítulo 12 O chamado de Abraão Sabe igreja Eu vivia aqui Nesta cidade Quando eu era pequeno Pastor Pastor Louvado Vinha para a igreja Ouvia a palavra O pastor ensinava Sabe igreja O pastor sempre ensina O pai ensina A mãe ensina Ela fica guardadinha Aqui no coração Porque quando o nariz A gente começa a crescer O nariz empina E a gente quer fazer A nossa vontade Né O nosso querer Né Mas a palavra Fica ali Guardadinha no coração E eu lembro Na igreja Que eu não dava muito ouvido A palavra Né Porque Já estava adolescente Seguindo a vontade Da carne E ali O Senhor Naquela noite Usou o pastor Para pregar Esta palavra Versículo 1 Ora O Senhor disse Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa E da casa do teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei O Senhor Ele vai mover Céu e montanhas Igreja Para não manifestar A glória dele Na tua vida Igreja Ele me tirou Da casa do meu pai Ele me tirou Dessa terra Me mudou para um lugar Bem longe Lá em São Paulo Sabe igreja Para que eu pudesse Refletir Para que eu pudesse Ter momentos Ações com Deus Porque quando nós Estamos no conforto Nos cuidar Dos nossos pais Lavados Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Nós temos Essa dependência Igreja Sentimos Essa dependência Do nosso pai Da nossa mãe E Deus Ele vai fazer Coisas Na nossa vida Ele vai tirar Aquilo que é mais importante Da tua vida Para ele mostrar Que ele é Deus E o pastor Pregou naquele dia E eu pude contemplar O pastor Sabe Os céus descendo Sobre aquela igreja As dúvidas do lado E eu indo para frente E olha a igreja Que eu era uma pessoa Vergonhosa E olha que para fazer Agradar minha tia Lá naquela terra Eu ia para a igreja Pai Mas eu ia assim Tomando uma E não ouvia E Deus preparou Tudo naquele dia Certinho Eu não bebi Eu fui para a igreja Ouvi a palavra E recebi A libertação No nome do Senhor Jesus Cristo Então creia a igreja Que Deus Ele ainda continua Ele sempre vai continuar Trabalhando a favor Dos céus Talvez nessa noite Tenha pais Tenha mães aqui Que não tem os seus filhos No caminho do Senhor Continue orando Não pense de orar Porque todas as vezes Que eu fazia as coisas erradas Eu sempre via meu pai De joelho dobrado Orando Orando pelos céus Né? Que você nessa noite Possa continuar Com o Instituto E hoje eu estou aqui Para honrar a Deus Né? Com a presença Nesse grande culto Juntamente com a minha esposa A irmã Marli Faz a irmã A Jaconeza Irmã Marli Está ali Né? Os meus filhos Não puderam vir Porque estão trabalhando Né? O Misael E a Miridian Mas são servos do Senhor E hoje eu posso dizer Que eu e minha casa Servimos ao Senhor Né? Eu agradeço Só se apoderar das provas Louve o nome do Senhor Jesus Cristo Nessa noite Aleluia Glória a Deus O que eu vejo É que aos poucos Está nascendo A Cristo vive Em São Paulo É um sonho É um sonho Verdade? Já tem um sobrinho Que é pastor Você vai ver Eu vou falar daqui a pouco Louvando o Senhor Então quase a família toda A gente está em São Paulo E com certeza Breve Deus se for a vontade do Senhor Uma porta se abrirá Na Cristo vive em São Paulo Amém irmão? Já estivemos no Rio de Janeiro Quatro anos É Depois transferimos Para a Missionária do Rio E também em Salvador Quatro anos Transferimos também Até a linha Para toda Ele vai ser a Deus Glatificado Senhor nome do Senhor Vamos ouvir o louvor agora Né irmão? Chora Israel Não fica a seu critério Glória a Deus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Fica atento aí Que Deus vai falar Através Do instrumento Que Deus Que o irmão louva ao Senhor Amém? Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Amém 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 %,? Amém 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 . 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 Aleluia, vai toar mais uma, chora Israel, amém, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. 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 Está de parabéns, nosso jovem tenente. Graças a Deus, irmão. Assim também como a igreja, amém, irmão? É uma pena que a hora está passando. E os colegas da casa do Ministério compreendem. Eu vou passar a sua mão ao pastor Jaime. Ele vai dar uma saudação à igreja e vamos passar a mensagem enquanto o nosso irmão Marco chega, tá bom? Amém? Nosso irmão Jaime, no nome de Jesus. Rapaz, irmãos. Quem está vivo, levante a mão. Então, aplaude a Jesus. Dê uma salva de palma a Ele. Glória. Deus é fiel. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu glorifico a Deus por estar aqui mais uma vez. participando dessa festa maravilhosa, 50 anos de ministério. Não é brincadeira. Mas, quando Deus chama, Ele honra. Amém? Aleluia. Eu glorifico a Deus por isso. Eu quero dar meus parabéns a todos vocês, ao nosso pastor Lorival, que Deus continua abençoando, fortalecendo a vida dele. Também eu quero apresentar a vocês, a minha esposa, a Lisandra, que está aqui. Levante a mão, filha. A minha filha, a Ana Beatriz. E ela fala para todo mundo que ela é pastora, viu? Eu estive pregando em Salvador, numa igreja, ela não foi apresentada à igreja. Falei assim, meu pai, fala para o pastor que eu também sou pastor, ele tem que me apresentar. Ele falou, pastor, a minha filha está cobrando que o senhor não apresentou a ela. Ela é pastora. Mas, é assim que Deus faz. Né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aos irmãos. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Aleluia. Glória a Deus. Quem é obediência a ser o líder aqui? Levante a mão. Diga comigo, obediência. Ela traz bênção. Desobediência. Traz castigo. Sabe que tem muitos aí padecendo, porque não quer obedecer. Só prospera quem obedece. Aleluia. Lá em Isaías 41. Abre aí sua Bíblia rapidinho. Glória. Diz assim, 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te ponho pela tua mão direita. E te digo, não temas, porque eu te ajudo. Se Deus, se Deus não estivesse na vida do pastor Lorival, hoje ele não estaria aqui. Mas como Deus, o chamou e separou, há três coisas, que quando Deus, ele chama, ele garante. A primeira coisa, proteção. A segunda coisa, provisão. A terceira coisa, fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. Com tudo que o nosso pastor passou. Mas está aqui em pé para a glória de Deus. Porque o meu Deus, ele diz assim. Quando ele chamou o profeta Jeremias, ele disse. Jeremias, eu velo pela minha palavra, para que ela venha a se cumprir. Quantos tentaram derrubar, até tirar fora. Mas quem chamou foi Deus. E quando Deus chama, não tem homem nenhum. Que vai tirar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Ficar em pé, irmãos. Glória. Hoje nós estamos ali na cidade de Salvador. Deus nos abençoou. Estava trabalhando em uma rede de farmácia. Mas para a glória de Deus também fui dispensado. Ganhei um terreno de um pastor. Moro num condomínio abençoado. O pastor esteve lá hoje, o pastor Anderson. Deus nos colocou ali dentro de uma favela. Mas para a glória de Deus, assim que eu entrei, fui apresentado ao chefe. Ele falou assim, eu já conheço o pastor. Eu já vi ele pregando. Pode deixar ele construir, que ele é bênção. E hoje, eu e a esposa, nós temos resgatado vidas, ajudado muitas vidas. E falaram para mim, você é muito corajoso. Você é o primeiro pastor que está morando aqui dentro. E eu faço oração toda terça-feira em casa. Só vai gente daquele jeito. E só milagre Deus faz. Só milagre, só cura divina que vem acontecendo. Amém? Eu quero chamar o nosso pastor Anderson. Isso. É isso. Ele que vai estar ministrando a palavra. Quem veio ouvir a palavra, levante a mão. Amém? A maior profecia, ela vem agora. Viu? E essa profecia que você vai ouvir, ela não falha. Quem pode, pode falhar o eu ou você, mas ela não. Aqui é fiel. Amém? Estende a mão aqui para o altar. Para a glória de Deus. Aleluia. Eu conheci, era magrinho, né? Aqui hoje está forte. Aleluia. Nosso irmão Roberto, para a glória de Deus. Presbítero, me perdoe. Nós também nos conhecemos. Deus tirou o presbítero Roberto de Alagoas, mandou para São Paulo e me tirou de São Paulo. E me botou aqui em Salvador, na Bahia. É engraçado as coisas de Deus, né? Mas estende a mão. Pai, nós apresentamos o Teu Filho aqui esta noite. Oh, meu Deus. Usa o Teu Filho. Usa ele de uma maneira gloriosa. É um profeta do Senhor. Pai, que ele não venha falar o que o povo quer ouvir. Não, Pai. Que ele fale o que o Senhor mandar, ele tem que falar, Pai. E tenho certeza de uma coisa. Que a Tua glória vai se manifestar aqui agora. Eu tenho certeza de uma coisa. Aquele que está doente vai ser curado. Aquele que está com problema vai sair daqui cantando o hino de vitória. Porque a Tua Palavra, ela é real. Ela é justa, é verdadeira. A Tua Palavra é pura, Pai. E ela não vai deixar ninguém confundido aqui, não. Eita, meu Deus. Toma o Teu Filho nas Tuas mãos, Pai. Aplauda, Jesus. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem está feliz, diga amém comigo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Amém, irmãos? Servindo de instrumento, porta-voz da Palavra de Deus. Amém? Quero parabenizar o pastor Orival, todos os pastores. Amém? Por essa festa maravilhosa. Amém? As irmãs, os obreiros, e todos que ajudaram. Amém, irmãos? Abra comigo em Salmos, capítulo 126. Glórias a Deus. Acho que não tem muito o que falar, né, irmãos? Pois Jesus já está, já falou o nosso coração. Muito. Quem já ouviu Deus falar o teu coração, dá glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Deus maravilhoso. Salmos 126. Tema da festividade. 126. Versículo 2. Parte B, né? Vamos ler todo o versículo. Então, nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cântico, e dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cântico, e dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém, irmãos? Tradução um pouco diferente, mas você entende, e pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Deus maravilhoso. Sentados mesmo, abram comigo, em Apocalipse. Apocalipse, livro das revelações, amém, irmãos? Capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, diz assim, escreve ao anjo da igreja, em Éfeso, isso diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete cassais de ouro. Conheço, conheço tuas obras, teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansaste, mas tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Vamos repetir o versículo 4, mas tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, lemos um texto em Salmos 126, e nos fala a respeito de alegria. Foi frisado aqui, desde o início do culto, a parte B, que nós estamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos, e por isso nós estamos alegres. Algumas traduções, por isso as nossas bocas estão cheias de risos. E eu fiquei comigo, diante desse tema, e o Senhor me levou a falar a respeito de alegria, nesta noite. A alegria, e o Senhor me levou ao livro de Apocalipse, aonde eu vejo João, que está preso agora na ilha de Pátimos, e o texto vai nos dizer que, estando João preso por 4 anos, João recebe revelações da parte de Deus. João recebe visões, revelações, e experiências essas, que com certeza, todo crente que está aqui esta noite, gostaria de ter. João tem visões, revelações, e nessas visões, nesses 4 anos, que João se encontra preso na ilha de Pátimos, a história vai nos dizer que João recebe uma ordem de Deus, para escrever cartas. Cartas essas, direcionadas para as sete igrejas da Ásia. E João começa nos dizendo a respeito da igreja de Éfeso. João vai nos dizer a respeito da igreja de Éfeso. João vai começar a detalhar, as qualidades dessa igreja. Uma igreja que não despreza a doutrina. Uma igreja que não despreza a verdade. Uma igreja que foi criada e cresceu através da obra missionária. Pois Paulo passou por lá. Paulo foi um missionário lá em Éfeso. E a história diz que a igreja cresce. 40 anos se passam. E agora, Deus vai dizer que a igreja de Éfeso, ela tem algo que está devendo a ele. Ele diz no versículo 4, mas se eu tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Perceba que a igreja de Éfeso é uma igreja que cresce. Porque a igreja de Éfeso não rejeitava e não desprezava as doutrinas. A igreja não deixava o amor. A igreja tinha o amor. Mantia essa chama que é o primeiro amor. E eles perdem com o passar do tempo. E a preocupação nesta noite é que nós não podemos perder esta alegria que nós chegamos aqui e dizemos declarando que estamos alegres porque o Senhor fez canes coisas na nossa vida. Nós não podemos perder essa alegria. A alegria é essa da salvação. Não podemos perder essa alegria dentro de nós. E é isso que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Que esta igreja precisa voltar ao primeiro amor. Ele precisa voltar ao primeiro amor, igreja. Essa é a ordem que Deus ordena para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começa recebendo elogios. Por ser uma igreja que evangeliza. Por ser uma igreja missionária. Por ser uma igreja que está crescendo. A igreja de Éfeso recebe no início elogios. Por suas obras ser boas. Mas depois, essa mesma igreja vai ser julgada por Deus. Por ter deixado as suas obras morrerem. Por ter deixado o teu amor morrer. Eu não sei você, mas eu estou determinado essa noite. Eu estou determinado a sair daqui com a chama do primeiro amor acesa. Aleluia! Aleluia! O primeiro amor precisa voltar de novo. E aí Deus agora vai dizer o caminho que eles vão ter que trilhar. Para voltar o primeiro amor. A primeira coisa que Deus vai dizer é que eles precisam se lembrar de onde eles caíram. A primeira coisa que a igreja de Éfeso vai voltar. Para voltar o primeiro amor. Que é a alegria de servir ao Senhor. É primeiro se lembrar de onde foi que eles caíram. Eles vão ter que aprender a voltar. Eles vão ter que parar e olhar onde foi que eu caí. Da onde foi que eu comecei a errar. Da onde foi que eu comecei a fazer as coisas. As coisas. Não como antes. Aonde foi que eu comecei a mudar. Aonde foi. Aonde foi. Talvez não era isso que você queria ouvir. Talvez não era isso que você queria ouvir essa noite. Mas há uma necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor. Se estamos falando de alegria. Essa alegria não pode ser passageira. Essa alegria não só pode ser pelas coisas que aconteceram no passado. Essa alegria tem que continuar hoje. Aleluia. Essa alegria tem que continuar agora. Essa igreja vai receber elogios. Que ela é boa. Só que ela vai receber uma crítica. Que agora não está como antes mais. E ela precisa parar e ver aonde foi que ela caiu. Ela precisa parar e ver aonde foi que ela caiu. Aonde foi que ela começou a perder os seus valores. Aonde foi que ela começou a perder a sua origem. Temos que parar e olhar aonde foi que caímos. Esse é o primeiro passo para voltarmos ao primeiro amor. Primeiro amor é coisa linda. Eu vou falar a verdade para você. Eu tenho saudade do meu primeiro amor. Mas essa noite eu não vou ter só saudade. E eu quero que você também deseje comigo. A mesma coisa. Não só ter saudade do primeiro amor. Mas voltar a viver o primeiro amor de novo. Voltar a viver o primeiro amor novamente. Aleluia. O primeiro amor é como a fogueira. Uma fogueira que precisa ser alimentada. Que precisamos colocar lenha para manter-se acesa. E quando as obras começam a morrer. O amor começa a esfriar da igreja. Quando nós começamos a parar. De fazer aquilo que a gente fazia antes. Achamos que do primeiro amor. A gente começa a esfriar. Mas essa noite você vai voltar para onde você. Vai olhar para onde foi que você caiu. O segundo passo é se arrepender. Ele disse. Agora você vai ter que olhar para onde você caiu. E se arrepender. Aleluia. É difícil ouvir glória a Deus agora. É difícil ouvir aleluia agora. Mas se está na hora de a igreja se arrepender. Está na hora de a igreja voltar a ser o que era. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom igreja. Grande as coisas ele fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Mas eu preciso manter a alegria. Eu preciso manter a alegria. Eu preciso manter isso dentro de mim. Eu preciso manter isso aceso dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou terminando igreja. Eu preciso manter isso aceso dentro de mim. Glória a Deus. Eu preciso cuidar desse amor que existe dentro de mim. Voltar ao primeiro amor. Às vezes a gente fala que o primeiro amor é meninice. Porque a pessoa faz tanta coisa no primeiro amor. A pessoa faz tanta coisa no primeiro amor. E não precisa nem o pastor mandar. Ela faz porque é o primeiro amor. E a gente precisa voltar a ser daquele jeito de novo. A gente precisa voltar a ser daquele jeitinho de novo. Pegar os prefeitos e voltar a evangelizar como você evangelizava no primeiro amor. Aleluia. Agora que você já se acha que está melhor. Você nem evangeliza mais. Mas no primeiro amor você evangelizava. Mas parece que você deixou o primeiro amor. Aleluia. As obras morreram. O primeiro amor é como se você... É como você vestir uma roupa nova. Como a gente vai vestir uma roupa nova. A gente fica empolgado. Não é verdade? A gente não vê a hora de chegar. Aquela calcião especial. Para a gente usar aquela roupa nova. Porque a gente vai ficar mais... A gente vai se sentir melhor. A gente vai se sentir mais bonito. A gente vai se sentir mais feliz. A igreja. Se a igreja voltasse ao primeiro amor. As coisas seriam diferentes. Se a igreja voltasse ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Primeiro amor. Eu tenho saudade. Mas eu não posso ficar na saudade. Eu tenho que encontrar o caminho de volta para o primeiro amor. Essa noite eu desejo o meu coração. Que você que está me ouvindo deseje. Encontrar o caminho de volta. Para aquele cliente que você era. Do primeiro amor. Que estava na consagração. Que subia a monte. Que vinha para a escola dominical. Que evangelizava. Limpava a igreja. E tudo era com alegria. Tudo era com alegria. Tudo era feito com alegria. Desde limpar a igreja. Como lavar um banheiro. Como abrir a porta. Aleluia. Tudo era com alegria. Desde um simples encontro com o jovem na igreja. Ou com os irmãos. Era fiel nos compromissos. Chegava no horário. Primeiro amor. Você chegava primeiro. Mas agora você quer ser o último a chegar. Você chegava primeiro no primeiro amor. Mas agora não. Isso precisa mudar. A gente precisa olhar. Para onde foi que nós caímos. Para de lá nós levantarmos de novo. Eu vou encerrar aqui. Amém igreja? Quem quer que eu pare diz amém. Todo mundo quer que eu pare. Amém irmãos? Deus seja louvado. Quem quer que eu pare diz amém. Ainda tem alguns. Aleluia. Igreja do Senhor. Eu estou falando de coração. Porque eu quero viver aquilo que eu estou pregando. Eu quero voltar para a minha cidade. E o diabo que se prepare. Porque eu vou viver essa palavra. E eu vou voltar procurando o caminho do primeiro amor. E queira o diabo nele. Vai ver eu pregando em praça. Porque eu pregava em praça no primeiro amor. Eu vou voltar a evangelizar. Porque eu evangelizava no primeiro amor. Eu vou voltar a fazer o que eu não fazia. Mas. Essa noite. Nesses 50 anos. O Senhor está dizendo. Volte a fazer o que você parou de fazer. Volte ao primeiro amor. Amém. Mas não se reúne mais. Porque agora as irmãs não oram como você. Você ora mais que ela. Ou talvez você não consegue entender elas. Ou porque talvez ela é mais fraca que você. Então você não suporta. É aceitar a fraqueza dela. As coisas mudam né. Com o tempo irmão. As coisas mudam. Mas a gente precisa voltar para o caminho novamente. Amém. Igreja do Senhor. Tem glória a Deus aí. Tem aleluia a sair. Aleluia. Tem quem que quer viver o primeiro amor. Glória a Deus. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Porque a gente faz até esboço. Traz. Mas na hora não lê nada. A gente prepara. Mas na hora não sai. Como a gente prepara. E se eu amo esse Deus. Porque ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa. Ele não nos deixa sozinho. Ele sempre está conosco. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida irmão. Quem vai voltar aqui para casa. Procurando o caminho do primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Se eu vou voltar irmão. E eu vou encontrar. Está entendendo irmão? Porque só encontra aquele que procura. Só que a verdade é que a gente perdeu. E a gente não está nem aí para procurar. A verdade é que a gente perdeu. E a gente acha que não perdeu. Está entendendo? A igreja de Éfeso estava achando que estava boa. Uma igreja que só recebe elogio. Que cresce. Que está prosperando. Que está cheia. Irmão. A igreja estava maravilhosa. Mas Deus está dizendo assim. Olha você cresceu. Você fez tudo. Mas agora parou. Perdeu. Está entendendo irmão? Às vezes a gente acha que está perfeito. Mas não está. Às vezes a gente acha que está bom para nós. Mas para Deus não está. Mas Deus vai começar a olhar para esse lugar diferente. Deus vai começar a olhar para a tua vida diferente. Amém igreja? Deus seja louvado. Irmão. Vou parar senão eu não volto mais. Amém irmãos? Que Deus abençoe. E se você puder. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Porque Jesus merece. Quem viu? Quem viu irmão? Quem viu esse jovem uns anos atrás aqui na rua do avião? Quem se lembra? Tem um monte de gente aqui que se lembra de você, hein? Está vendo? Beijo.